Aos poucos, os feirantes voltam à rotina depois de quase 100 dias parados. O mercado aberto da Avenida Paranaíba voltou a funcionar, trazendo alívio para o seu José, feirante há 20 anos. A gente sabe que não é igual antes, mas a gente tenta conseguir os clientes da gente de volta, a gente espera que os clientes voltem, que a gente comece devagar, mas que dê uma sequência para melhorar. As feiras livres e o mercado aberto voltaram a funcionar, mas precisam seguir algumas regras. A principal é que só 50% das barracas podem ser montadas, garantindo um espaço de pelo menos 2 metros entre elas. Aqui, por exemplo, dos 600 feirantes, só 300 puderam voltar a trabalhar. Hoje são os números ímpas, os 300 números ímpas, 312 na verdade, e amanhã os pares. Aí a gente vai continuar desse jeito. Aí na quinta-feira volta os ímpas, na sexta-feira os pares, e aí na segunda a gente vai todo dia fazendo esse revezamento. Além disso, todo mundo precisa usar máscara e álcool em gel. Nas barracas de comida, os clientes não podem comer em pé. E as mesas também precisam respeitar o distanciamento de 2 metros. A prefeitura preparou uma cartilha para o feirante, que se encontra no site da prefeitura, que é o goiania.go.gov.br. Na cartilha tem todas as regras que o feirante precisa seguir. Mas em relação ao consumo no local, as regras para aquelas bancas que vendem alimentos, como aquela tradicional banca que vende pastel, caldo de cana, ela pode funcionar segundo as regras dos bares. Então as pessoas podem consumir desde que estejam sentadas, as mesas precisam estar 2 metros umas das outras, e o consumo local para quem está em pé não pode. Os feirantes acreditam que por enquanto as vendas devem ser pequenas. Mesmo assim, é melhor do que ficar em casa com a mercadoria parada. Ainda de acordo com eles, as vendas só vão acontecer para valer com a virada do mês, quando as pessoas começam a receber seus salários. No começo do mês a gente sempre tem aquele ápice, aquela expectativa. Então a gente está esperando que o cliente venha comprar da gente para que venha fortalecer a estrutura do comércio aqui, as coisas começam a voltar ao normal.